Hahahaha 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 Má, coçom, que bá, busto, e tu? Arrebai, tu bá, que busto? Azi, murdi, né, falo Força, facorão, né, falo Oh, mubele, renegui Da, gargai, mubele, dar, mané Sui, 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 sui Kiva, busto Hello Hello, ay Má, coçom, iku, naisun Kiva, idelme, giro Hahahaha Tadli, molaisun Arreb Poh Má, manul, ka Bustu, hemigi Kiva, korre Koko, pa Bile, busto Múibu 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 WWE Múibu Múibin Múibu Você está aqui, meu irmão! Os filhos e os filhos e os filhos... Não podemos mais. Estou aqui em casa. Estou aqui? Estou aqui em casa. Tchau, tchau! os os dos os o sou o a eu O que é isso? É isso aí! Olha isso! Não é isso! Não é isso! É isso aí! É isso aí! Ah! 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 O que é que é que é que é? Oh, Ruki. Isso é bom. Oh, assim. Apenas as caras muitas vezes ainda. Isto é mais ou menos aqui. Então, meu amigo, nós estamos vendo. Você não tira, não tira, mas sem nada. Esses são todos os homens. Até agora, você está falando de l gasolina. E eles estão percebendo que o submerged. Assim, meu amigo, se tem nos grame de sehen. Eu estou lá em seus amigos. Não sei o que não há? É que doce mesmo, ele vai transformar mais assim suficiente. Não, eu tenho certeza que a minha mãe vai ainda mais. Taxa do o que quer fazer? Como faz o que quer fazer? Não é nada? Agora, as pessoas famosas viados, não tem muitas recepções para comer. Você acha que são fechados? Mães não sabe que você quer! Não sabe como você está escrito. Nesse vídeo, é uma ganda. Música